A Jota S começa, 30 segundos, não resista Aí, deixa eu puxar, levanta a mão aí, família Vamos abrir essa vibe assim, ó Geral, geral Geral, levanta a mão Os mano, as mina, esquentista, ladrão Geral, levanta a mão Os mano, as mina, esquentista, ladrão Oh, 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 oh Precessa pra chegar fazer uma rima aqui de boa Dropei, eu sei que você rima bem, sei da sua pessoa Eu faço meu freestyle, onde a rima aqui sempre ecoa Mas se não tenho freestyle pra rimar, cê veio à toa Então boa pra você, então boa pra nós Boa pra todos maloqueiros que pôs a cara e colocam a voz Independente da situação, meu parceiro Vou fazer no freestyle, nessa eu tô ligeiro É igual aquela lá, que tinha do drive-thru Nessa aqui eu faço rima de quebra, explico pra tu Só que isso daí, nessa antes O quanto os corpos escondido e nós não sabe na porta do Carrefour Demorou, 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 demorou Na porta do Carrefour morre preto Sabe que esse é o esporro Mas daí cê percebe, nos tratam como um cachorro Então olha pra Marte, sabe que tá moíno Até porque meu truta, sabe que cê é menino Cê veio até falar aqui da minha pessoa Mas cê falou que a voz nesse céu ecoa Mas cê não entendeu que você veio à toa Você é mais inútil do que fogo Isso é terra da garoa Aê, pega a sua visão, como é que faz Vou te explicando aqui já, meu rapaz É preto que tá morrendo E nós estamos sobrevivendo Mas fomos excluídos igual Plutão Como que sobrevivendo? Aê família, cê só viram as rimas Segue por ordem de rima Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro do Prey O Prey 1 a 0 e tudo que vai Volta E aí vem geral, vem geral Tá geral rendido, tá geral rendido Coloca a mão pro alto que esse bicho é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Coloca a mão pro alto que esse bicho é de bandido Cê até falou de carrefu, explico pra tu Pois sinceramente cê sabe que eu chego no improvisado Cê sabe que preto é super herói igual Luke Cage Não chega de morrer em supermercado Pega essa porra aqui Cê sabe como eu faço Sinceramente truta Isso não me define Pois sou preto Vou pro rock Querem me coroar pique Slash Mas mando se fuder Porque eu sou preto Rock e o Jimmy Cê pega essa porradão Eu faço free Sinceramente meu truta Já to usando o QI Até porque cê sabe que me falta oxigênio Jimmy E eu sou neutro O menino gênio Olha só você é gênio Tudo bem meu parceiro Eu entendi sua caminhada Nessa foi verdadeiro Sabe porque nessa terra Tem vários dreads e vários lock Cê não entendeu nada Cachaça pra Ragnarok Eu sou Hancock Você era quem Aqui na minha frente Ô menorzinho Sabe que a visão é diferente Cê tá ligado Tem o carrefu que é sacanagem Mas enforcar no Habib cê esqueceu Tá de viagem E aí Eu tô fazendo rindo Eu tô fazendo rindo Eu tô fazendo minha rindo Sempre de novização Cê tá ligado As leis aqui nunca ultrapassam O Luke Cage tá no mercado Mas bala em mim não passa Penseu 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 Ae Família Quem quer batalha boa Grito O quê? Z good ��ijdam Eita porra, esse é difícil E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Tu ama essa cultura de improvisação, diga a ele Não, ele Não Tinha uma porta do supermercado aberta, tinha um menorzinho correndo Porque fome ele tava passando e as bolachas ele tava vendo Só que o freestyle aqui é bom, só que a rima tem uma bonança Tinha bala no policial, ni coach de segurança Vou te mostrar umas ideias, meu mano, cê sabe o que eu falo, ninguém acredita O segurança deu uma bolacha pro menor e eu não falo de comida Foi bolachada na orelha, mas cê sabe né meu mano, cê sabe que cê é o careta E nesse contexto todo, quem chora é só a mãe preta Olha só, cê tá ligado? É a mãe preta que chora, esse é o conselho Só que vários voltam pra sua casa, se a mãe preta tá de joelho Tá ligado camarada? Sem maldade camarada, tem os brancos que se acha que é foda Fala que todo mundo é preto só porque hoje quer ser moda Só porque quer ser moda, mas sabe que eu já faço Sinceramente é cabaço e eu não quero chacina Minha coroa de joelho, minha avó fez telha na coxa Então eu sou muito mais preto do que hoje você imagina Olha só, cê tá ligado? Fez na coxa foi racismo E você citando isso na batalha é egoísmo Só que mata um preto, mas manda a busca e acontece Mata mais um estrelo ou com vira JS Vira JS, para de ser trouxa Pois preto fez telha na coxa pra comer um sobrecoxa Então pega, sabe meu mano que eu vou na fé Pois eu tô contra os polícia pra coroa comer contra filé É pra contra filé, eu vou na rima improvisada Hoje preto quer casa, carro, picanha e mais nada E aí meu camarada, deixa eu te explicar Se o branco pode ter, porque o preto não vai comprar Polícia quer carro meu mano e não quer mais nada Mas cê sabe que eu vou explicando Essa aqui é a parada Até porque meu truta, sua mente é lerda A gente não quer mais nada, a gente quer mais tudo Por tanto nadar num rio de merda Aê família, terceiro round Por ordem de rima, grita com vontade, certo? Quem gostou das rimas da JS faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Doprê Vamos na mão pra não ser injusto Levanta uma mão e segura que eu vou contar pro AJS E o J vai contar pro Doprê, certo? Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Sete, oito Nove, dez, onze, doze Treze, quatorze, quinze, dezesseis Dezessete, dezoito Dezenove, vinte, vinte, uma, vinte e duas Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco Vinte e seis, vinte e seis, vinte e oito Vinte e nove, trinta, trinta e uma Trinta e duas, trinta e três Trinta e quatro, trinta e cinco Trinta e seis, trinta e sete Trinta e oito Trinta e nove, quarenta Quarenta e uma Quarenta e duas É isso Quarenta e duas mãos pro AJS, família Aê, levanta uma mão e segura que eu gostou das rimas do Doprê Assim que contar, baixa a firmeza Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, nez, trze, caralhe Catorze, quince, sete, sete, duze, enope, vinte e vinte e uns Dez, deze, 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 vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, vinte e nove Trinta e trinta e uma Trinta e dois Tenta e três pikas Tinta e três Trinta e Tira essa luz daqui 41, 42, 43, 44, 45 46, 47 Aê, parabéns pro AJS 모습 14 Obrigado.